Horas invertidas? Falando assim, talvez você não me entenda. Mas e se eu te disser que você costuma ver horas como 12h21, 23h32, 1h10 e não sabe o que isso quer dizer? Também conhecidas como horas espelhadas, elas podem dizer muito sobre o momento que você está passando. Fica aqui para entender tudo. Muita luz, vida e equilíbrio para você. Seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal M-Stick Brasil. Meu nome é Evelyn Bandeira e neste vídeo eu vou te explicar um pouco mais sobre as horas invertidas. Se estiver assistindo o vídeo no celular, clica aqui embaixo. Mas se estiver no computador, dá uma olhada aqui do lado e já pula para a hora que mais aparece para você. Ou então melhor ainda. Pega seu chá, seu café e continua com a gente. Para a gente começar o nosso papo de hoje, eu vou te contar um pouquinho da origem desses significados. Reza a lenda que começou lá na França, quando uma mulher decidiu começar a anotar seus sentimentos, pensamentos ou situações que estavam acontecendo com ela. Conforme ela foi seguindo com essas anotações, ela percebeu que determinadas coisas aconteciam exatamente quando o relógio marcava alguma hora invertida. Coincidência ou um sinal do universo? Bom, daí intrigada com esse resultado, ela começou a anotar todas as consequências de cada uma dessas anotações. E o processo foi fundamental para que ela conseguisse equilibrar a vida e realizar os seus objetivos. E se você também vai ter o mesmo resultado, é o que a gente vai ver agora. A partir de um levantamento feito pelo site Mirror Hour, conseguimos explicar alguns motivos pelos quais determinados horários insistem em aparecer para você. E aí, comenta aqui embaixo e conta para a gente qual é a hora que mais te persegue. Vamos começar por quando é 1 e 10? Nesse caso, é hora de baixar a bola e ponderar melhor sobre o seu futuro. Nada de sair agindo por impulso ou falando demais da sua vida para qualquer um. Reflita mais e se encha de coragem, porque alguns obstáculos podem vir por aí. Às 2h20, temos um sinal do universo de que grandes oportunidades surgirão no seu caminho. Mas você vai precisar ter disciplina, juízo e humildade para não crescer o olho e abraçar demais a ambição. Vá com calma. O número 22 é um dos mais poderosos da numerologia, só que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quando são 3h30, reflita sobre tudo o que você já conquistou na vida. Você está amparada pelo seu anjo na guarda. Pense positivo e sorria mais. Está tudo bem. Às 4h40, o universo está desaprovando alguma escolha ou ação que você andou tomando. Dedique um tempo para pensar no que você pode ter feito de errado. Pedir conselhos para as pessoas mais experientes da sua família pode ser uma boa, hein? Se o relógio sempre te avisa quando são 5h50, grandes e importantes mudanças vão acontecer na sua vida. Aproveita que novas experiências estão por vir. Se joga, realiza os seus sonhos. Agora, se é a hora 10h01 que sempre aparece para você, algum evento bastante específico e desafiador está prestes a acontecer e você precisa se preparar para ele. Repense as suas prioridades na vida e peça ajuda a alguém da sua confiança. Só não fique parado esperando tudo cair do céu. Quando são 12h21, é o universo basicamente dando um tapa na sua cara e perguntando se você é um saco de batatas. Bate no peito e você pode tudo, meu amor. Só precisa aprender a se afirmar. Siga os seus instintos e segue o baile. Vamos falar agora com você que é perseguido pela hora 13h31. Já respira e bota uma coisa na sua cabeça. Se não deu certo, é porque não chegou no fim ainda. Seja mais otimista e veja o lado bom da vida. Você vai se sair bem. Às 14h41, relaxe e analise se existe algum pensamento negativo impedindo que você enxergue as soluções. Se liberte dos problemas, mesmo que só na sua cabeça, e se concentre nas coisas que vão te colocar para cima. Partindo para a reta final dos nossos significados, Vamos falar sobre 15h51? Aqui é a hora de respirar aliviada, porque a energia da liberdade, do otimismo e do amor estão com você. Uma grande mudança está prestes a acontecer e cabe a você ver o lado positivo disso tudo. Quando são 22h, é hora de seguir pelo caminho da fé e da esperança. Pense melhor sobre as suas prioridades na vida. Será que elas estão na ordem certa? Reconsidere. Às 21h12, liberte os seus medos. Foco nos seus objetivos de vida. Talvez você ainda nem tenha consciência disso, mas você tem capacidades naturais para atingir o sucesso. Mantenha a positividade e a calma para alcançá-lo. Para encerrar a nossa prosa, vamos falar sobre as 23h32? Aqui a mensagem pede cuidado. Tem alguma coisa que você está fazendo de errado? Tem alguma pessoa por perto que se finge de amigo, mas só quer te passar a perna? É um horário que nos faz refletir sobre malícia e manipulação. Você, pessoa maravilhosa que ficou com a gente até o final, se tem curiosidade também sobre os significados das horas iguais, como 11h11, por exemplo, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima que a gente te explica tudo. E aí, ficou alguma dúvida? Escreve para a gente aqui nos comentários. E não esquece que você também pode ver todos os significados das horas invertidas completinhos no nosso site, clicando no link aqui, com a mensagem do Anjo da Guarda, da Numerologia e das cartas do Tarot. Combinado? E se gostou do conteúdo, não esquece do joinha e de se inscrever no canal da Unmistick Brasil e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto